Olá, meu nome é Alejandro, nós vamos falar hoje sobre pé-cavo. Definição. O pé-cavo corresponde ao aumento do arco longitudinal medial, entretanto seu limite é relativamente impreciso. Esse aumento do arco longitudinal medial se mantém durante o apoio e pode corresponder a uma deformidade combinada, não apenas a uma deformidade única do arco. Essa deformidade combinada, na maioria dos casos, representa uma hiperextensão das metatarsofalangianas, uma hiperflexão da interfalangiana, pronação e adução do antepé, alongamento da coluna lateral e encurtamento da coluna medial, calosidades e rigidez subtalar variável. Diante de um pé-cavo, lembrar sempre de disfunção neurológica. Causa mais comum junto com o pós-trauma, antes era a poliomielite, hoje em dia charcoma ritua. Classificação etiológica. O pé-cavo pode ser classificado como um pé-cavo neuromuscular, um pé-cavo traumático ou um pé-cavo congênito. Os pé-cavos neuromusculares podem ser relacionados à distrofia neuromusculares, afecções dos nervos periféricos, como charcoma ritua, doenças do corno anterior da medula, como polio, seringomielia, e doença dos tratos longos ou do sistema nervoso central, como paralisia cerebral ou ataxia de Friedrich. O pé-cavo traumático, normalmente a sequela de síndrome compartimental ou fruto de uma consolidação viciosa de uma fratura prévia. E o pé-cavo de origem congênita pode ser idiopático, pode ser relacionado à artrogripose, pode ser relacionado a pé-torto congênito residual. Investigação. Frente a um caso de pé-cavo, é importante buscar a etiologia. Então, é importante solicitar radiografias, frente perfil com carga e oblíqua dos pés, frente perfil mortício dos tornozelos, uma eletroneuromiografia em busca de alterações neurológicas, uma ressonância nuclear magnética da coluna em busca de alguma alteração neurológica, se necessário, uma biópsia de nervo, potencial evocado e uma tomografia de crânio. Em relação à etiologia mais comum do pé-cavo no nosso meio, que é o charcoma ritua, nós podemos afirmar que é a causa isolada mais comum de pé-cavo e que corresponde a uma lesão dos nervos periféricos, que leva a uma atrofia muscular e sensitiva progressiva, uma atrofia do fibular curto e do tibial anterior. O charcoma ritua, ele é duas vezes mais comum em homens, está associado a uma história familiar, tem herança tolsômica dominante de penetrância variável. Essa doença pode ser dividida em dois tipos, o charcot tipo 1 ou o charcot tipo 2. No tipo 1, ela é o tipo mais comum, acomete pessoas na faixa da terceira e quarta década de vida e apresenta gravidade moderada. O charcot marritu tipo 2 acomete pessoas mais jovens, entre 5 e 15 anos, tem pior progressão e pior prognóstico. Biomecânica do charcot marritu A doença do charcot marritu ocorre denervação dos intrínsecos, levando a um déficit dos lumbricais, gerando uma hiperextensão das metatars falangianas e flexão das interfalangianas. O tibial anterior se torna fraco, levando a uma flexão plantar do primeiro raio, tibial anterior fraco em relação ao fibular longo. O fibular curto se torna fraco, formação de um varo do retropé, devido ao fato do fibular curto ser fraco em relação ao tibial posterior e ocorre, além disso, uma contratura da fáscia plantar, culminando com o quadro de um pecavo. Local das deformidades A deformidade do pecavo não ocorre somente na região do arco longitudinal medial. Ocorre tanto no retropé, no antepé ou em ambos, ou seja, deformidades combinadas. O retropé. O retropé normalmente é um retropé varo, isso é incomum e ocorre frequentemente em doenças como a poliomielite. Antepé. No antepé nós vemos flexão plantar dos metatarsos, principalmente coluna medial, pode haver adução do pé e o antepé fica supinado ou pronado em relação ao retropé. Deformidades associadas Ocorrem deformidades nas articulações metatarsos-falangianas, levando a garras e deslocamento distal do coxim plantar, o que pode culminar com sintomas como metatarsalgia e formação de calosidades. Exame físico Ao exame físico, inicialmente é importante tirar uma anamnésima história familiar detalhadas, avaliar que o pé, perguntar se o pé diminui de tamanho ou se solta do sapato, se existe dor à marcha prolongada, presença de calosidades, entorce de repetição, devido principalmente ao varo. Avaliar a marcha no que diz respeito ao contato do pé com o solo, a posição do retropé, a posição dos dedos. No exame físico com o paciente sentado, você vai testar a amplitude de movimento passiva e ativa do tornozelo, da subtalar, da chopar, da lisfranc e da metatarsos-falangiana do hálux. Avaliar a função muscular e graduar de 0 a 5. Fazer o teste do quelíquion do croquet caso existam garras para avaliar se a garra é redutível ou não redutível. Nessa ilustração, nós podemos avaliar que o paciente apresenta o aumento do arco longitudinal medial, apresenta calosidade na cabeça dos metatarsos, o que nos dá uma ideia de uma sobrecarga na região do antepé. É importante, muito bem descrito, o teste dos blocos de Colliman, que serve para avaliar se o pé-cavo é devido a um componente do antepé ou do retropé. Após a história e o exame físico, é importante avaliar as radiografias, geralmente a P, perfil, com carga e oblíquas, no qual você vai traçar algumas linhas e alguns ângulos para avaliar o grau de deformidade. Então, na avaliação radiográfica, nós temos alguns ângulos que normalmente são traçados, então você vai avaliar a altura do arco longitudinal medial, o pit do calcânio, o ângulo talo-calcaniano, o ângulo de meare, que é entre o eixo longo do talos e o eixo longo do primeiro metatarso, entre outros. Tratamento. Em relação ao tratamento, nós temos duas opções de tratamento, o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. Quando se fala em pé cavo, o tratamento conservador tem pouco espaço. O objetivo do tratamento é ter um pé plantígrado com distribuição adequada de pressão. Então, podem ser feitos alongamentos, principalmente se origem neurológica, uso de palmilhas, órteses que segurem o tornozelo e o pé ou órteses que segurem o joelho, o tornozelo e o pé para controle do retropé. Tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico é um tratamento normalmente de escolha para os pacientes com o pé cavo e tem como objetivo um plantígrado estável. Ele é realizado em pacientes jovens e pé flexíveis, cirurgias não ósseas. Deformidades ósseas coexistentes, tratamento cirúrgico são as osteotomias e no pé rígido com artrose, tratamento cirúrgico são as artrodésias. Avaliar os componentes separados e indicar as suas correções devidas. Bom, em relação ao tratamento cirúrgico e os procedimentos de partes moles, nós temos o procedimento de Jones que corresponde à correção da hiperextensão da metástase flangiana do halux e o procedimento de Steiner que corresponde a uma soltura da face plantada do flexor curto dos dedos. Podemos fazer transferências musculares como a transferência do fibular longo para o fibular curto e o tratamento das gás com tenotomias percutâneas. Em relação ao tratamento dos ósseos nós temos as osteotomias. Existe a osteotomia de dorsiflexão do primeiro metatarso no qual é realizado uma cunha de subtração de base dorsal e o metatarso é dorsifletido corrigindo hiperflexão do primeiro metatarso. Existem osteotomias do antepé de todos os metatarso que são osteotomias de cunha de ressecção de base dorsal chamada de osteotomia de gude. Temos osteotomias do médio pé que corrigem o equíneo do antepé ou cavo anterior com a piscina chopar. Tem osteotomia de coulhe que é uma osteotomia de exsecção de cunha do médio pé. Temos osteotomia de japás que levam a melhor aparência do pé em relação à osteotomia de coulhe e temos a osteotomia do retropé entre elas a osteotomia de Dwyer que é uma osteotomia valgizante do calcânio no qual é ressecada uma cunha de base lateral visando valgizar o calcânio. Além da osteotomia de Dwyer temos a osteotomia de Samuelson que é uma osteotomia valgizante também. Temos a osteotomia do tipo JAS que é uma osteotomia tarso-metatarsal. Em relação ao tratamento cirúrgico falando em artrodese temos as artrodeses tríplices no qual a gente artrodesa a talo-calcaniana a talo-navicularia calcânico-boídia.